É engraçado, pessoal, nesse último vídeo aí que eu citei Singapura como um dos países mais livres do mundo, muita gente criticou dizendo que lá existem uma série de proibições, né? Mas isso é política, eu discuti sobre economia. E como se no Brasil a gente tivesse algum tipo de liberdade, né? Não temos liberdade econômica e muito menos liberdade de expressão. A prova está aqui. Novamente o Ricardo Gama foi processado. Vocês lembram que ele já havia sido processado pelo deputado André Lazzarone, PMDB do Rio de Janeiro? E eu fiz um vídeo sobre isso, pra quem não viu e for do Rio de Janeiro assista. E agora a deputada estadual Cidinha Campos, do PDT, processa Ricardo Gama querendo censurar um vídeo dele. O que a gente tem que fazer toda vez que um político arrogante, autoritário, decidir ir contra o cidadão que está prestando, esse sim, o cidadão está prestando um verdadeiro serviço pra população, ao contrário do político que é só um parasita, temos que banir esse político da vida política, acabar com a carreira política dele e qualquer outro tipo de carreira. Porque a Cidinha Campos ou qualquer outro deputado não está lá ganhando, sei lá, mais de 20 mil reais pra ficar fiscalizando vídeo no YouTube e censurando. Sendo que o Brasil é um dos países que mais censura conteúdo na internet. Aí você pergunta, por que eu estou preocupado com o Ricardo Gama? Por quê? Se acontece com ele, pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um de vocês aí que expõe uma opinião na internet. Então eu deixei uma sugestão pro Ricardo Gama, eu não sei se ele vai ler, eu postei no blog dele, que ele mudasse o vídeo dele, a licença do vídeo dele pra Creative Commons e fizesse como eu fiz naquele vídeo da Balão da Informática, induzisse ou sugerisse que as pessoas replicassem aquele vídeo em suas contas. Ou então espalhasse esse vídeo na internet inteira. Porque não existe juiz, justiça, deputado ou qualquer tipo de estado que vá conseguir remover qualquer tipo de conteúdo na internet. Isso aí é ilusão, isso aí é perda de tempo. E essa deputada é extremamente mal informada, ela não entende absolutamente nada sobre a internet, não sabe como funciona e ainda quer bancar de censura, quer censurar conteúdo relevante na internet, bem mais relevante do que qualquer coisa que ela faça lá na Assembleia Legislativa. O Ricardo Gama é talvez o único engajado no Rio de Janeiro que realmente cobre toda a política do estado e tá diariamente cobrindo tudo que sai na imprensa e criticando e falando. Já tomou tiro, é processado, eles querem o que mais? Eles querem matar o sujeito. Aí eu pergunto, a quem interessa isso? Com certeza ao povo não interessa, mas a eles interessa, então a gente tem que reagir. E cada deputado que ousar processar um vlogueiro ou blogueiro, o Ricardo Gama, eu vou fazer um vídeo com o nome dele bem claro aqui pra ninguém mais votar. É claro que eu não tenho o poder de decidir pelas pessoas em quem votar ou não, ou como elas pensam, mas eu tenho a obrigação de passar essa informação. E aí vocês que moram no Rio de Janeiro concluam por si só se vale a pena eleger deputados que censuram o conteúdo na internet ou não. É pra isso que vocês pagam impostos, pra eles censurarem vocês. Então pensa quem eles estão representando na verdade. Numa casa de canalhas consagrados, canalhas corruptos, vagabundos! E aí 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 E aí